Gente, eu descobri um restaurante aqui na Liberdade, indiano, e eu vou provar o prato e falar tudo pra vocês o que eu tô achando. Os restaurantes japoneses, eles são muito rotados aqui, aí precisa de fila sempre pra ser atendido. Aí eu tava andando por aqui e decidi parar nesse daqui que tá mais vazio, e parece bem legal. E o atendimento, por enquanto, foi ótimo. Mandaram um indiano mesmo, e o nome do restaurante é Curry's. Pode falar. Vamos fazer com pronto. Esse é o prato preto, um bau indiano, feijão indiano, com arroz original, grão indiano, chama Baswati, o Matangari, que é mais famoso na Índia, com dal, feijão indiano de lentinho, e salada, gulab jamu, que é bolinha de leitinho, com alta de água de rosa, e o pastel indiano, recheio de batata e especiais. Esses são molhos que acompanham com o salgado, o pastel ou comida. Esse é molho de tamarindo, que é agradoce e muito gostoso, de coentro, salgado e o picante. Esse é o manga batido com iogurte e especiais reais. Obrigada. Esse é o... Namastê, eu sou mandar. Mandaram, muito obrigada. Esse arroz aqui é um arroz mais compridinho, um arroz normal, branco, muito bem feitinho. Isso daqui é lentilha. Eles assimilam com feijão, né? E aqui os molhinhos que você vai colocando. E aqui é um cordeiro, que eles fazem com várias especiarias. Muito gostoso também. É um monte de carne, né? Um molho com carne. Ó, o cardápio aqui de trás pra frente, então, tá? Água, cerveja. Aí eu pedi esse mangolés aqui, que é muito bom, que ele até falou. Tem vários outros, ó. E agora eu vou pedir esse daqui, pra experimentar também. E tem várias porções, mas eu vou começar de lá de... Ó, de entradinha eles têm vários petisquinhos. Se você vier de vez, é melhor. Esses pães aqui, ó, em diferentões. Aí tem os pratos completos, que são os executivos, né? E também umas porções especiais aqui. E é esse o cardápio. O Mandar me falou que eles têm alguns eventos aqui. Ai, não tá focando. Mas eu acho legal seguir nas redes sociais, porque daí vocês vão saber tudo certinho. Bem legal. O Mandar me falou que eles têm alguns eventos aqui, porque eles têm alguns eventos aqui.